Oi gente, tudo bom? Se você é novo por aqui, meu nome é Clarissa Bitsi. Aqui no meu canal você vai assistir muitos vídeos de arte, tecnologia e vida criativa. No vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta muito comum, até porque hoje é Black Friday, segunda-feira vai ser Cyber Monday e nessa época agora de fazer compra para as feriados, sei que muita gente deve estar pensando em investir em um iPad e eu estou aqui para responder a pergunta, o iPad pode substituir um computador? Vamos ver! A resposta para essa pergunta é muito simples, não, tá? Um iPad não pode substituir um computador em tudo que um computador consegue fazer. Porém, essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é, o iPad pode substituir um computador para você? Para responder essa pergunta você tem que pensar um pouquinho no que você precisa fazer, no que você precisa de um iPad. Na minha opinião, o que eu uso mais o iPad e para o que um iPad serve mais é assim, para pequenas coisas. Então eu uso o iPad muito para ler livros, para desenhar, para só ficar na internet mesmo, para assistir em filmes no Netflix e vídeos no YouTube, para escrever muitas coisas e também para usar meus cadernos, né? Porque eu uso um aplicativo GoodNotes, eu tenho um bullet journal no meu iPad, eu tenho várias outras coisas que eu uso o iPad para isso, né? Então toda vez que eu quero escrever alguma coisa ou como se fosse realmente, né, assim, um papel, eu só uso o iPad. Porém, tem algumas coisas que o iPad não faz muito bem. Então, as coisas que eu acho que são mais relevantes para a maioria das pessoas é os produtos do Google Drive e do Microsoft Office. Então se você precisa de usar muito o Word, PowerPoint, Excel, cara, é complicado. Porém, eu já tenho que avisar que assim, eu tenho um iPad, mas eu não tenho um teclado para o meu iPad. Então, se você não tiver um teclado para o seu iPad, fica realmente extremamente frustrante você tentar digitar qualquer coisa, porque é difícil, tem uma curva de aprendizado muito grande e os aplicativos para esses softwares, né, de até do Google Drive mesmo, né, o Google Docs, Google Slides, Google Sheets, não funcionam muito bem. Não tem ainda muitos dos atalhos e principalmente para mim, que eu preciso de usar o Excel para muita coisa, cara, simplesmente não rola. Se você sabe usar qualquer atalho, se você sabe como que faz coisas bem mais rápidas, assim, com o seu teclado, os aplicativos desses produtos para o iPad simplesmente não dão a mesma performance dos softwares nativos de desktop, ok? Porém, se você está uma pessoa assim, mais na faculdade, que você não precisa de usar essas coisas, cara, o iPad realmente é mais fácil e eu já tenho até vídeos, né, mostrando como é que eu vou para a faculdade sem papel e caderno. É, então assim, e também se você gosta de desenhar, muito melhor. Mas aí tem algumas outras coisas, né, se você precisa de, por exemplo, arquiteto, precisa de AutoCAD ou qualquer outro software assim, não vai rolar no seu iPad, tá, você vai precisar de uma versão para desktop. Se você é engenheiro, se você precisa de qualquer software para programação, não existe para iPad. iPad é que nem, assim, um... não que nem, mas bem parecido com um celular grandão. Então, tudo que você quer ter no seu desktop, você tem que baixar da loja da App Store. Então, se eles não tiverem essas versões de aplicativo, simplesmente você não vai conseguir instalar essas coisas no seu iPad e muitas vezes as versões de aplicativos em internet não são boas, tá? E até assim, os produtos da Adobe, por exemplo, o Photoshop, que acabou de ser lançado para o iPad, ainda falta muita coisa que na versão da desktop já tem, que ainda não tem para o iPad. Então, para mim, eu uso meu computador, como eu já falei, né, para esses produtos, né, para escrever documentos, usar Excel, mas eu também uso para fazer pesquisa, porque eu gosto muito de ter diferentes janelas em diferentes áreas e apesar de você conseguir fazer uma coisa parecida com isso no seu iPad, não é tão fácil de você usar só os três dedos para ir para cima e ver tudo que você tem aberto, sabe? No iPad ainda é um pouquinho mais restrito a sua visão do que você está fazendo. Eu também uso muito meu iPad para editar vídeo. Eu sei que existem alguns aplicativos maravilhosos para editar vídeo no seu iPad, mas eu uso principalmente o iMovie e o Premiere Pro, e eu já sei os atalhos com o teclado, então é por isso que eu prefiro usar no iPad. E aí tem algumas coisas também. Por exemplo, FaceTime, eu uso muito, eu faço muito FaceTime, né, com a minha família, e a câmera do iPad, porque ela... Vou mostrar bem aqui. A câmera do iPad está bem aqui. Se você estiver tentando usar um FaceTime, você sempre está num ângulo esquisito. Então, nunca fica assim uma coisa maravilhosa, sabe? É por isso que eu gosto mais da câmera do computador. Eu sei que é uma coisa besta, mas eu faço também muita... Converso muito com gente, tipo, tem muitas reuniões com câmera, e a câmera do iPad simplesmente não... Por causa dos ângulos, assim, de onde a câmera fica, e como a capa do iPad vira, você fica num ângulo sobre esquisito. A outra coisa também é que, assim, apesar de o iPad ter o Safari, ter internet, existem muitos sites que simplesmente não funcionam com o iPad. São sites que precisam normalmente de algum tipo de plugin bem específico, então tem algumas vezes que eu preciso de abrir algum link, e simplesmente não abre. Assim, não abre, não vai, você fica ali sem entender o que está acontecendo. Você simplesmente não consegue usar o seu iPad, sabe? E existem algumas coisas, por exemplo, Canva, cara. Canva é o que simplesmente não funciona, o aplicativo deles não funciona no iPad. Canva é o site que eu uso pra fazer todos os thumbnails, todas as fotinhas no começo dos meus vídeos, sabe? Aquela fotinha que você vê ali, né, para o vídeo. Eu uso muito Canva, tanto pra isso, tanto também pra fazer alguns flyers, algumas outras coisas, pra minha faculdade e tudo mais. E o aplicativo do Canva pro iPad é absolutamente péssimo. É assim, é a pior coisa que existe. É muito... Dá muita agonia. Você não consegue fazer nada com ele. Então, eu simplesmente não consigo usar. Eu prefiro até usar, assim, entrar no site do Canva e trabalhar pelo site do Canva no iPad do que usar o aplicativo. Então, tem várias coisinhas assim que realmente eu não conseguiria ter a minha vida normal tendo apenas um iPad. Porém, se você é uma artista, se você gosta de desenhar e se você já sabe por que você precisa de um iPad, tudo bem. E eu já até fiz um outro vídeo explicando, né, se vale a pena comprar o iPad Pro de 2018, que é esse que eu tenho aqui. E nesse vídeo eu também falo que se você mora no Brasil, não vale a pena, porque, né, os preços são muito absurdos no Brasil. Porém, se você está aqui nos Estados Unidos, você pode comprar aqui nos Estados Unidos, aí realmente eu curto. E eu também falo, assim, se você está pensando em realmente substituir o seu computador por um iPad, invista em um iPad com uma tela um pouquinho maior, tá? Porque você vai ficar muito limitado se a sua tela for pequenininha. Porém, se você já tiver um iPad e está querendo um... Se você já tiver um computador e está querendo um iPad apenas para um uso mais criativo, aí é muito mais tranquilo, tá? Você pode procurar diferentes tipos de iPads, porque existem vários, não é apenas o iPad Pro. E... Eu acho que o iPad Pro é realmente mais para o pessoal que está querendo fazer coisas gráficas, né, de design, de desenho, de arte, pá. Então, se esse não foi o submetido, não existe, não tem muita razão, assim, para você precisar de um iPad Pro. E é isso, gente. Esse é um vídeo rapidinho. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você estiver curioso sobre os preços do iPad, dos produtos do iPad agora para Cyber Monday e Black Friday aqui nos Estados Unidos, dá uma olhadinha nos sites da Best Buy e da Amazon. Vou deixar os links aqui na descrição. É só você correr lá, clicar e olhar, porque realmente não são todos os produtos da Apple que estão em promoção, né, para Black Friday e Cyber Monday. porém, você vai encontrar alguns descontos. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e dar uma curtida desse vídeo, porque tem vídeo aqui toda semana, toda sexta-feira, tá? E é isso, gente. Eu vejo vocês semana que vem. Tchau!